Salve Maria, paz e bem, vamos hoje para o terceiro dia, na novena, então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus misericordioso, que nos deste a medita alma do Padre Cícero, a fim de venerar-nos com culto especial, para recebermos de Deus, pela sua proteção, a graça pedida nesta devoção. Vamos rezar agora o Pai Nosso, uma Ave Maria, por todas as intenções. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso vivo, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom Nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis com a tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora das Doze, a bendita alma do Padre Cícero, rogai por nós que recorremos a vós. Exemplo, Pascoal Estrópole, na cidade de Nápoles, exausto de tantos prejuízos em vida e finanças. Muito temente a Deus, começou esta devoção ao Padre Cícero, que lhe desse um sinal quando teria fim uma guerra consumidora como aquela. No terceiro dia, desta devoção, teve um sonho que o vulcão daria o sinal. Acordou atento, sem compreender, em seguida adormeceu novamente. Sonhou que um padre lhe explicava. Quando o Vesúvio lança suas altas labaredas em forma de um V, indica a vitória. Está perto do fim da guerra. Pascoal acordou cheio de explicações e de fé. No dia seguinte, contemplando o Vesúvio, viu o vulcão com altas labaredas em forma de um V. Terminou a oração com o vício da vitória, como de fato. Agradecimento. Ó Deus misericordioso, eu vos agradeço de todo meu coração de ter nos socorrido em tão grande aflição, por intermédio da bendita alma do Padre Cícero. Agora vamos rezar três pais novos, três Avemarias e três glórias ao Pai, com a ejaculatória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas vivrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó bendita alma do Padre Cícero, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas vivrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó bendita alma do Padre Cícero, rogai por nós, que recorremos a vós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas vivrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó, bendita alma do Padre Cícero, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Agora vamos rezar o eu pecador. Eu pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Vesmaria aos antes e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor, amém. Oferecimento. Ofereça esta oração a cinco chagas, nosso Senhor Jesus Cristo, aplicada a bendita alma do Padre Cícero, amém. Agora para encerrar, vamos rezar a consagração de nosso Senhor das dores, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Mãe soberana, Mãe das dozes, de hoje para sempre eu me entrego a vós como filho e servo. Consagro ao vosso serviço a minha alma, o meu corpo e tudo que me pertence. Abençoa a minha família, os meus trabalhos, os meus avírios. Ser de minha protetora na vida e conduzir-me ao céu para viver por toda a eternidade. Assim seja, amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bendita alma do Padre Cícero, nosso Senhor das dozes, rogai por nós. Senhor, tende piedade, piedade de nós. Cristo tende piedade, piedade de nós. Meu Pai diz isso, Romão. Rogai por nós. Discípulo de Jesus Cristo, mensageiro da caridade. Devolto da mãe das dores, padrão de humildade. Rogai por nós, rogai por nós, baguiarca do Cariri, Intercessor dos Romeiros, proselheiro dos viajantes, Padre Cícero do Azeiro. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Senhor, tende piedade, piedade de nós. Cristo tende piedade, piedade de nós. Meu Padre Cícero, Romão. Rogai por nós. Auxiliador dos pobres, esperança dos abatidos, Protetor dos sertanejos, defensor dos perseguidos. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Confessor da fé católica, padroeiro do sertão, Pregador dos bons costumes, Meu Padre Cícero, Romão. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Obrigado.